É isso mesmo, Gabriel Rota, na próxima terça-feira, dia 2 de julho, Gazeta Alerta completando 22 anos, mas quem vai ganhar o presente são os nossos telespectadores. Eu estou aqui nesse solzão maravilhoso, bem em frente ao Palácio, para dizer para o pessoal que na próxima terça-feira, a partir das 9 da manhã, aqui neste ambiente, vai ser disponibilizado, como uma forma dos nossos telespectadores comemorarem conosco os 22 anos do programa, aqui vão ser disponibilizados vários serviços para a comunidade. É isso aí, uma verdadeira ação social que vai acontecer aqui na praça, bem em frente ao Palácio. Como eu falei, no dia 2 de julho, o programa Gazeta Alerta vai completar 22 anos, 22 anos no ar, 22 anos aí junto com a comunidade, dando voz para a comunidade, fazendo denúncias, participando das mais diversas histórias aqui no nosso estado. E é claro, a gente não podia, né, Gabriel, deixar isso aí sem fazer nada, pensando na comunidade. E é exatamente, então, pensando na comunidade, que esses serviços vão estar sendo disponibilizados aqui na praça, com vários parceiros aí, o CINE, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Tribunal de Justiça, vários órgãos vão estar aqui, exatamente, prestando serviços para a comunidade. E o Gabriel Rota, aí o nosso chefinho, que eu costumo brincar, vai contar aqui mais detalhes do que vai acontecer na terça-feira, dia 2 de julho. Fala aí, Gabriel. A gente está preparando um dia especial para o nosso telespectador, para a comunidade, e por isso que resolvemos fazer esse mutirão de serviços lá na praça do Palácio Rio Branco, nesta terça-feira. Vamos oferecer atendimentos na área de saúde, atendimentos na área jurídica para a comunidade. Também teremos lá a OCA, com mais de 80 serviços que são oferecidos pela OCA. E, lógico, o sorteio de prêmios, brindes, tem até sorteio de PICs para a comunidade. Então, vai ser um evento com a participação também das pessoas que fazem o Gazeta Alerta, nossas equipes, nossos repórteres, a equipe de produção vai estar presente para receber todos muito bem e para poder estar oferecendo algo para a comunidade em troca dessa audiência maravilhosa que a gente tem todos os dias. Então, nós vamos estar fazendo o dia de mutirão de serviços para toda a comunidade aqui da capital. Olha, eu espero que na terça-feira esteja um sol assim, tá? Não esteja chovendo, esteja um solzão assim, bem bonito, para você vir para cá, para a praça, participar conosco. Ah, Rosa, mas eu não preciso fazer identidade, não preciso tirar documento, não preciso fazer nada. Não tem problema, venha a si mesmo. Sabe por quê? Porque as equipes do Gazeta Alerta vão estar aqui. O Gazeta Alerta vai estar ao vivo lá da TV, direto lá da sede, mas as equipes vão estar aqui na praça, entrando ao vivo, toda hora, no programa, com a participação dos nossos telespectadores. E melhor, aniversário do programa, mas como eu já falei, quem ganha o presente é o telespectador. Como o Gabriel já falou aí, vai ter sorteio de brindes e de pics. Olha só, até pics vai ser sorteado aqui no dia 2 de julho, próxima terça-feira. Então a gente está passando aqui para fazer um convite especial para você, você que é nosso telespectador. Há 22 anos que você venha participar conosco também, dessa grande festa, dessa ação social, e aproveitar para resolver alguma pendência que você tenha. Porque não é porque é aniversário do Gazeta Alerta que a gente ia deixar de fazer o que mais a gente gosta de fazer, que é exatamente servir à comunidade, servir e atender aos nossos telespectadores. Promete uma grande festa com brincadeira, com música, com tudo que tem direito na próxima terça-feira. E você é o nosso convidado. As imagens são de Clérison Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL